Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Com a chegada de 10 reforços nesta janela de transferências, o técnico Luiz Castro terá pela frente uma nova etapa no comando do Botafogo. Depois de conviver com a escassez em determinadas posições, o português terá um leque de opções para fazer com que a equipe alce voos maiores no Brasileirão. Desde o início da competição, Luiz Castro tem enfrentado uma série de dificuldades para encontrar a espinha dorsal da equipe. Com isso, o português ainda não repetiu a escalação em 22 rodadas, e o time tem oscilado com uma campanha longe de ser consistente. A missão é finalizar o Brasileirão com mais tranquilidade para chegar em 2023 com o time pronto. Para a sequência da temporada, os problemas começam a diminuir e a tarefa agora é encaixar os reforços entre os 11 para se manter na elite do futebol brasileiro. Uma das reclamações de parte da torcida é a falta de variação tática do treinador, que agora terá um repertório mais qualificado. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aम saiba seus Rocleti não se esqueceram! E ação!